Fala galera, continuando aqui a caminhada lá para a montanha, né? Aqui ó, estamos passando em frente ao zoológico de Onululu Tem um zoológico aqui E seguindo a caminhada aqui, vamos lá, vamos lá Aqui a filmar a parte da subida lá da Diamond Head É... subimos uma rua bem íngreme, né? Aqui tem uma universidade ali do outro lado Ainda não chegamos na entrada da montanha Ali na cratera do vulcão Vamos lá, vamos chegar lá próximo, eu volto a filmar Pronto, agora sim vai começar a subida lá para a cratera Ali, Diamond Head, cratera Aqui tem a tabela dos valores, paga-se um dólar para subir Tá, fazer a caminhada É... carro paga cinco Veículos comerciais, van, mini, ônibus E aqui é a entrada principal para Diamond Head Vamos lá, vamos à subida Vamos à subida, tá ventando Mas dizem que vale a pena o visual de lá de cima Vamos lá, vamos acompanhando aí, galera Aqui ó, mais algumas informações aqui da subida Abre às seis da manhã e fecha às seis da noite Depois não deixam mais subir Ok? Então vamos lá, vamos lá Dizem que há um túnel Que a gente passa, depois tem umas escararias dentro aí da montanha Vamos ver o que acontece Olha que legal Na subida aqui existe um túnel Para sair do outro lado aqui da cratera do vulcão É... tem a pasta ali para passageiros Para pedestres Passageiros para pedestres Vamos lá, vamos lá, vamos caminhar Aqui ó Vamos fazer a caminhada aqui, ó O túnelzinho Vou tentar filmar até lá o final Passa carro Tem um troller até o início da cratera E... e aqui é para pedestres Não é longo, não Deve dar o quê? Uns... 150 metros no máximo 100 metros? Não, 100 metros não Foi 150 metros Vou filmar aqui Até o finalzinho do túnel E isso tudo para chegar lá na cratera da Diamond Head Vale a pena, vale a pena A caminhada, né? A gente fala de trilha É... tem uma parte para escalada Mas... nós vamos fazer na trilha mesmo A caminhada Como vocês já viram nas placas anteriores Paga uma taxa de um dólar Um dólar para chegar lá na cratera Tem umas escadarias que eu estive pesquisando Não vi nenhum vídeo brasileiro falando sobre essa... Sobre essa trilha aqui Aqui ó Já estamos chegando já no final aqui do túnel Viu que não foi tão longo Estamos com 1 minuto e 15 de filmagem Do início até aqui Bem curto Vamos ver Aqui na realidade já é a cratera do vulcão Porque você passa por um túnel e você sai dentro Acho que no vulcão Tem um pi lá para ver a orla toda de Waikiki Da cidade Aqui ó Final já do... Final do túnel Vamos guardar aí Depois volto a filmar mais coisas Aqui ó Aqui é a entrada para se pagar 1 dólar Está aí lá no topo Para ter a vista E aqui nós já estamos dentro da cratera do vulcão Isso aqui tudo é a cratera do vulcão Tudo cercado Estamos dentro Dentro do vulcão Dentro da cratera do vulcão Essa daqui E lá em cima tem um mirante Que dá para ver a cidade toda de lá de cima Se paga 1 dólar para esse mirante Cratera do vulcão Quem imaginaria Ficar dentro do vulcão É o que nós estamos Pronto Aqui começa em si A subida Não mostra quantos minutos Aqui começa a subida Vamos lá 10h55 Vamos ver quantos minutos vamos levar até Lá o topo A galera lá em cima Caminhando Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui Tem uma escada lá em cima Vamos chegar lá galera Vamos lá gente Continuando aqui na trilha Continuando na trilha Mudou a calçada Agora é assim Mas não é de terra Vamos lá Vamos lá Vamos continuar subindo Aqui ó Continuando aqui a subida Na trilha Bem sinalizada Tudo reto E já dá para ver a galera lá No topo Cidade lá no final E aqui ó Legal Já dá para ver a galera subindo Chegando lá no topo A galera lá em cima No topo No topo Fim aqui a cratera Aqui ó Venta bastante A trilha da galera Lá de baixo Não é tão puxada não Até a patroa está fazendo aqui E ela não gosta de fazer essas subidas Mas muito bem sinalizada Não tem nenhum pedaço de areia Ela veio por causa da vista Ela veio por causa da vista Vamos lá Vamos continuar Chegando Todo mundo sentado aqui Fala aqui ó Pedrinhas podem cair É perigo Atenção Mas todo mundo sentado aqui Aí cai uns Pico Até a esposa vai sentar E pode cair pedra Vai cair um pedregulho nela Galera Estamos quase aqui no topo Tem uma escarariazinha aqui Bastante degraus Parte escura Vamos ver Tem bicho papão ali Vem onde está a esposa Olha o visual Vamos lá Vamos entrar Baixa visibilidade Que eu mostro ali Vamos lá Caminhando Caminhando Esposa Lá atrás Deu tchauzinho Vamos lá Continuando Sobrevivente Vindo Entendi nada Em japonês Lembrou Resident Evil Lembrou Resident Evil Igualzinho Continuando Andando Subindo Marche Terminamos ali O túnel Olha o tamanho da escararia Vamos descansar aqui um pouquinho Deve ter um mirante Obviamente aqui Respirar um pouco Porque Cansou Ah tem um mais light Está vendo Tem uma escarariazinha mais light Olha a visão Saímos lá de baixo Do centro de exposição Tem um túnel lá Para onde nós viemos Última caminhada aqui Essa escadaria Até o final Até o topo E bastante degraus Começar a contar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinto Deseis Sete Dezoito Nove Vinte Vinte Oito Nove 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pontei 89 e tinha deixado uns 15 para trás. Quase 100 degraus. A esposa morrendo lá embaixo. A vista daqui de cima. Estamos já no mirante. Quase 100 degraus. Bem íngreme. Mas vamos lá. O outro túnel. Galera, mais escada aqui. Agora é caracol. Ó, caracol. O outro túnel. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo. A esposa parou ali. Desculpa. Quem tem escada caracol em casa, olha. Quem não gosta de caracol, subiu uns 100. Aqui, ó. Tem uma... Chegamos ao final. Não vai até o fim, não. Chegamos. Aqui, pessoal. Final da trilha. Chegamos para ali, pelo centro de atendimento turista. Tem até o túnel lá. Olha a parte da ilha. E aqui é o Waikiki. Aqui é o ponto mais alto da trilha e dá para ver a visão privilegiada aqui da cidade toda. Lá o Waikiki, viemos lá de baixo. Tem até o ponto mais alto. Onde você tem uma visão de 360 graus da ilha. Então, tá aí, ó. Que lugar maravilhoso. Muito lindo. Vista tirar o fôlego. Cansativo, é. Mas valeu a pena.